Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo que isso ajuda bastante. E a historinha de hoje é Turma da Mônica Jovem e Um Novo Amor? Dúvidas? O que foi que eu fiz de errado? Foi a primeira vez que a Diana saiu antes de mim normalmente sou eu que saio Padaria Joaquim Pouco antes de cair no sono, uai Cara, você tá um bagaço Tenho certeza de que ela foi embora só porque eu quis saber mais sobre ela Ué, e aquele lance todo sobre ter cuidado na internet? Sobre conhecer direito a pessoa aí? Mas é justamente isso que estou tentando fazer A gente se diverte pra caramba Ela é fera em todos os games Já platinou tudo quanto é jogo Sabe todos os truques Até me ensina uns lances Mas fora isso, não sei nada dela Nada sobre quem é na vida real Ei, parece que a mina é a risca Isso se for mesmo uma mina, né? Tony, seu mala, quem chamou você na conversa? Calma cara, por que essa hostilidade? Só quero ajudar um camarada em necessidade com bons conselhos Aff, vê se pode, vai ser triste o dia em que você puder me aconselhar sobre qualquer coisa Tony Ou melhor, Tonhão da Rua de Baixo Não atendo mais por esse título Tony faz muito mais sucesso com a mulherada E por isso mesmo, sou o mais indicado para ajudar com seu problema Para começo de conversa, por que você acha que tenho algum problema? Tá zoando cebola? O colégio inteiro sabe da sua namorada virtual Cascão E eu posso ter comentado com uma, ou duas, ou dez pessoas Enfim, como eu dizia, tenho sérias dúvidas de que seja mesmo uma mina Sei, por acaso acha que ela é um macaco pré-histórico? Se liga cebola, deixa de ser tonto Só pode ser um homem, um cara fingindo que é mulher Quê? Aí, desta vez tenho que concordar com o Tony Rola muito disso nos games online Caras que fingem ser minas Só para conseguir ajuda e ganhar presentinhos dos outros caras Haha, pode crer Aposto que essa Diana é algum nerd ceboso e cheio de espinha Espera aí A gente se fala por chat de voz Ela tem voz de mulher Não quer dizer nada Existem programas que mudam a voz Mas, mas ela não joga comigo para ter ajuda ou presentes Ela joga muito melhor que eu Tá vendo? Essa é a outra prova Quem já ouviu falar de uma mina jogando tão bem? Jogando melhor que os meninos? Quanto a besteira Tony Não tem motivo nenhum para a menina não jogar videogame Isso é ser ingênuo cebola Mulher de verdade faz coisas de mulher Videogame não é coisa de mulher Quando elas jogam, é só por nossa causa Para ter nossa atenção Então, mesmo que esse seu rolo seja mulher Só pode ser alguma fubanda carente Véi, o Tony é canalha demais Nem me fale Mas ele levantou questões interessantes É agora gente Todos prontos? Pronto, pronta Jumbi de que tá pronto Então Atacar Garrar Blow on Sujei, da hora Derrubamos mesmo o Necrozilla Uhul Vou me acabar no XP Muito louco Diana Como você sabia o pulo fraco? Sim A expansão do reino necromante só foi disponibilizada há 5 horas Ninguém lutou com esse chefe ainda Bom, eu vi um boato sobre isso em um fórum E achei que valia a pena arriscar Haha, você é fera demais Até cansei Cansei, sucareta Também tô acabado Olha a hora Vou deixar para contar os tesouros amanhã e cair na cama Podem ir Eu e a Diana vamos dar um tempinho aqui Sei, conta uma novidade Hehe Tchau galera Fui Jamina Tchau pessoal Cascão desconectou Ticara desconectou Mas foi uma luta difícil mesmo Ainda bem que você soube coordenar a equipe Você tem muito talento para liderar Aposto que um dia vai ter sua própria empresa ou Diana A gente precisa falar de um assunto muito sério Hã? Assunto sério? Puxa, eu queria muito mais Preciso acordar cedinho amanhã Então acho que vou indo e Eu sei a verdade Sei que você não há quem disser Do que? Do que está falando? Estou falando sobre sua vida real Sobre quem é a pessoa usando esse nickname Sobre você sempre fugir quando eu quero falar disso Alguém que eu conheço tem várias suspeitas sobre você É um idiota machista Acha que mulher não devia jogar game Claro que não concordo com as ideias dele Mas camencei a desconfiar de umas coisas Estar treta Mapa 34 O dia conhecemos Estive revendo o vídeo daquele jogo E descobri uns lances muito estranhos O xaveco ficou sem energia muito rápido Ele devia ser capaz de ficar invisível por mais tempo E aquela sua manobra para escapar do raio zero Só que também é impossível A intangibilidade usa muita energia Energia que você não tinha Porque correu todo o campo de batalha Enquanto estava invisível Mas mas isso não quer dizer nada O game podia estar bugado Acontece o tempo todo Sim, acontece mesmo Achei que podia ter sido isso Mas então fui olhar os placares mundiais Dos games que você joga Você tem colocações muito altas em todo ele Só que, para pontuar tanto a In Você teria que jogar umas 90 horas por dia Você não é uma gamer qualquer Você é uma xia-ter E aí? Como você sabia do ponto fraco do microzilla? Você mexeu nos códigos do game, não foi? Vem fazendo isso todas as vezes que jogamos juntos, não é? Os pontos e itens que conseguimos jogar junto com você Foi tudo por trapaça Não posso acaitar isso Não aceito que minha colocação no placar mundial seja por trapaça Agora vou ter que desativar minhas contas Recomeçar todos os games do zero Sei que o Cascão e Ticara também vão querer fazer isso Eles vão ficar muito chateados Mas nem metade tão desapontados Quanto eu estou agora Naquela noite Quando estavam lutando contra os enxames A Eu estava mesmo procurando um jogo online Estava assistindo a transmissão do de vocês Pareciam estar se divertindo muito E eu estava me sentindo muito sozinha Então fiz como vocês disse Mexi nos códigos para fazer seu amigo Xaveco perder E assim eu pude entrar no lugar dele Mas que ela foi a única VSZ A única vez, eu juro Não sou xia-ter Não sou trapaceira Não tenho como acreditar nisso, Diana Um, claro que não acredita Você diz que não é machista ou preconceituoso como seu amigo Mas, bem no fundo você é Você acha que uma pessoa não pode ser fera em games Só por ser mulher E você é? Você é mulher de Ana? Deu eu Não acredito que está perguntando isso Não acredito que vai jogar fora nossa amizade assim Você não me respondeu Está se esquivando de novo Me responda Diana Não me pergunte isso Por favor, não me pergunte essas coisas Se você souber a verdade Se souber quem eu realmente sou As coisas nunca serão como antes Você nunca mais vai me olhar do mesmo jeito Me tratar do mesmo jeito Nossa amizade vai acabar Nossa amizade já está ameaçada de Ana Porque amizade requer confiança Eu quero acreditar em você Quero ser seu amigo Mas tem coisas sobre você que não fazem sentido Não podem ser verdade Eu quero voltar a confiar em você Me diz que é você Não Diana desconectada E essa foi a história de hoje Mas antes de ir Curta, comenta e compartilha E até o próximo vídeo